Jornal da Igreja Música Ninguém vai me segurar Não quero pé que nem descer Se bofiar, se não se desbra Se fosse um ser humano chorar Sou mesmo que eu passei E ninguém vai me segurar Não quero pé que nem descer Se bofiar, se não se desbra Se fosse um ser humano chorar Não chora, não chora, não chora Não mexe na fé e a cara Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não te abaste na teia arranjada E posso contar o santo e o mundo Que o embaixador te consola Vem que o órgão de cedo tem o grande Mortão Alcacinho, faz o melhor Bate na palma, bote, bate na palma Bate na palma, bote, bate na palma